Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! E hoje trago mais um vídeo aqui para o canal. Hoje vamos fazer uma caixinha com esses caixotes de feira. Vamos customizar usando essas pastilhas de azulejo que eu tenho que sobrou da minha cozinha e está sem utilidade nenhuma. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, comentar e se inscrever nesse canal que eu sempre estou toda semana postando vídeos legais para vocês. E hoje vamos brincar de artesanato. Vem comigo! Para começar nosso vídeo, pessoal, vamos precisar de um caixote desses de feira. Eu achei esse daqui jogado aqui na rua e estou ajudando até o meio ambiente, né? Estou recolhendo as coisas que as pessoas jogam fora. E a gente pode dar uma utilidade para eles. Esse caixote está bem bom, firme. Está novinho as madeiras, olha. Não levou nenhuma umidade. E estava até no tempo, mas o tempo está bom, fazendo sozinho gostoso. E eu não vou precisar fazer muita coisa nele. Se ele estivesse com aquelas felpa, eu ia dar uma lixada, mas nem isso eu vou precisar. Ele está bem inteirinho. Vamos colar as pastilhas nele e decorar ele. Para colocar... Estou pensando, pessoal. Colocar ele lá na lavanderia. Vamos ver onde é que ele vai se encaixar melhor nessa casa. Eu pensei assim na lavanderia, sabe por quê? Porque ele vai levar as pastilhas que eu tenho já na cozinha. Com minha cozinha integrada com a lavanderia, vai super combinar. Mas vamos ver onde eu vou colocar ele. Não sei se eu uso ele como uma mini horta. Aqui na cozinha eu comprar os negocinhos e deixar. Eu estou vendo ainda. As ideias vão surgindo com o tempo na nossa cabeça, né? E com a ajuda de vocês, vocês deixam aí no comentário onde é que vocês acham melhor eu colocar aqui em casa. Vamos começar a nossa arte? E com a ajuda de vocês. 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 Fica bem firme, ó. Não precisa passar cola nem nada. Eu já super amei. Ó como ficou estilosa. Eu coloquei só na parte da frente e na alça. Porque eu só tava com duas peças. Então, deu pra cobrir perfeitamente. E o que me sobrou dessas duas peças são dois quadrados. Não dá pra mim colocar na lateral. Então, pessoal, eu também não vou gastar pra comprar mais. Só pra fazer essa lateral, que tá super bonito nessa madeira. Eu agora vou ver o localzinho que eu vou colocar ela. Eu também pensei, e ainda estou pensando, se eu coloco só nesse... O que é que vocês acham? Deixar ele assim, parecendo cadeira e um triângulo. Fica também bem charmoso. Diferente. Não sei ainda. Se eu faço isso, eu vou pensar depois. Vou pedir até a opinião de vocês, ou do Rafael. E volto a mostrar o meu vídeo. Mas, deu um charme. Tá na nossa caixinha. Nem parece aquela caixinha que eu encontrei na rua. Olha. Não parece nada. Ah, nem mostrei a vocês. Eu não usei tinta, não usei nada, mas eu forrei uma toalhinha velha, porque eu tô fazendo a minha mesa de jantar. E eu não quero nem arranhar a minha madeira. Aí, pra não sujar, não arranhar, eu forrei essa toalhinha. Mas tá assim, ó. A lateral ficou crua. Pensando em não colocar nada mesmo. Só a parte da frente. E eu vou deixar lá na minha lavanderia. Pensando no princípio, deixar com um jarrinho, um verdinho. Pode ser até em cima do armário. Verdade. Aquele armário que eu guardo, produto de limpeza. Que eu posso deixar em cima. Vai ficar bem bonitinha. Show, né? Vou ver agora onde é que eu vou colocar. Mas ela no muito alto, não vai dar nem pra ver esse detalhe. De cima que eu coloquei. Fiz as alças. Olha, deixa eu mostrar. As alças dela. Vamos ver agora onde eu vou colocar. Já fiz outra ideia. Eu posso cobrir também um jarrinho. Que eu tenho quadradinho. Com isso aqui, combinando. E coloco ele dentro. Verdade. Vamos fazer esse jarrinho pra ver como fica. Pessoal, olha o vazinho que eu tenho. Ele até combinando assim já tá lindo. Mas se eu colocar as pedrinhas, vai ficar aparecendo a caixinha? Será que vai ficar legal? Eu vou tentar agora. Vamos brincar de artesanato hoje aqui em casa. E vou mostrar tudo pra vocês. Já tô tendo ideias pra minha caixinha. Olha. Olha que perfeito. Vai ficar aqui. A minha cestinha. A minha cestinha. Vamos criar. Vamos criar aqui que inspiração hoje não tá faltando. E com a ajuda de vocês, tudo vai ficar belíssimo. A minha cestinha. A minha cestinha. Amém. 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 Pessoal eu coloquei as pedrinhas no nosso vasinho. Combinando com a nossa caixa Só que acabaram as pedrinhas Como vocês viram Um lado ficou sem Mas eu não vou gastar Pra cobrir esse outro lado não O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar o jarrinho assim Com as costas para a parede Que não vai perceber que está faltando Vou deixar assim mesmo Do mesmo jeito que está a caixa A caixa também não está completinha Eu queria muito que desse Pra completar tudo Mas não Não tenho e eu não vou gastar Vocês sabem Essas pedras são bem carinhas Eu comprei lá na Leroy Merlin E paguei na época Eu acho que 27 Por cada pecinha dessa Não é barato Então Vai ficar assim a nossa caixinha Vamos ver como vai ficar Na decoração agora Da cozinha Já amei Gente Fiz algumas mudanças por aqui E o nosso vasinho Ficou completinho Os lados Esqueci Eu fiquei tão contente Pessoal Que eu esqueci até de mostrar pra vocês Mas quando eu coloquei o caixote Nesta posição Eu vi Não tem necessidade Deste lado aqui Está coberto Porque ele vai ficar Na parte de baixo Então Retirei as pastilhas daqui E colei Nesta parte aqui E ainda me sobrou Um pedaço Porque Como vocês veem Essa parte de fora É bem maior Parte de dentro Não precisa Então Com o que sobrou E o que tinha sobrado Aqui Um pouco Eu Cobri O vasinho Que eu vou deixar Tanto aqui Lá E eu posso colocar ele Na parede E olha como ficou lindo Ai amei agora Ai as laterais Não tem problemas Parte de trás também não Que vai ficar na parede E ficou Prontinho O nosso caixote Olha de cara nova O que é que vocês acharam? Gostaram? Da nossa criatividade de hoje? Agora vou Dar um jeito dele Lá na parede Deixa eu só Colocar O jardim Aqui no meio Pra vocês verem Que o charme Que vai ficar Olha nosso jardim O nosso Futuro hortinha Não sei Como é que vai ser Chamado ainda Mas já tem um destino Pra colocar Na cozinha Na verdade Não é na cozinha É minha área De serviço E olha gente Como ficou O nosso caixote De feira Na nossa área De serviço Eu coloquei Em cima Do filtro Com o nosso Arranjo Que a gente tinha Feito pra cima Da geladeira Por enquanto Eu vou deixar aqui Que ficou lindo O vazinho Que a gente Acabou De fazer E ficou assim A nossa gracinha Agora Eu espero Que vocês tenham gostado Não esqueçam De curtir E comentar Nesse vídeo Um beijo A todos Ficam com Deus E até o nosso Próximo vídeo Tchau